A CIDADE NO BRASIL Quem te condenou Eu vi, foi a sua foto, rádio e imprensa Eu vi, foi alguém, não, eu não estou mais a sua Porque não, a lembrança de repente ficou Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim Acho que eu não vou conseguir fugir de mim